...para voltar a trabalhar antes do trabalho. Eu pedi para jogar o Carioca, já queria jogar contra o português. Meu filho voltou na escola e não dava para fazer uma viagem ou para sair muitos dias também. Então para ficar em casa ou jogar, prefiro sempre jogar. Michel é um dos oito atletas do elenco principal que se reapresentaram após as derrotas do Fluminense com o time Sub-23 nos dois primeiros jogos do Carioca. Esses jogadores já estão à disposição do técnico Roger Machado para o Fla-Fru de domingo. Ser escalado para a entrevista coletiva em semana de clássico é um indicativo de que o jogador será titular. Só que no caso do Michel Araújo, se a titularidade... Tamo junto, tricolores. Canal Marcelo Fluminense ano. O Rumo assegura a segunda vitória no Fla-Fru nesse ano. ...o bairro já doou mais recuado no vídeo. Mais à frente, como o armador, pelos dois lados do campo e até como centroavante do jogo da Copa Sul-Americana. Não foram muitas posições, mas sempre dando o melhor para o time. E uma posição que eu sempre falo é jogando de meia ou jogando de ponta aberta pela direita. Eu me sinto muito, muito como. Seja qual for a posição, no domingo ele pode ter mais uma chance de repetir lances como esse que não saia da cabeça dos tricolores. Michel Araújo para o Fluminense!